Fala rapaziada do canal Galera Tamo aqui galera na caçadinha de Jacu galera Já são 4 e meia Vamos dar uma volteada aí no Jacu aí Tamo aqui com a Bima 3 e 36 Galera aí desculpando a falta de conteúdo aí galera A gente não postou mais Rapaziada do canal Galera que segue aí o canal aí Mambiras do sertão galera Tá aí o que rendeu pra nós Hoje aí galera Jacuzinho com a primeira Caçada com a Diana aí Carabina Bima 3 e 36 Loneta Diana 4 6 e 24 por 42 Moçada Primeiro Jacuzinho aí pra nós É isso aí galera Vai lá no canal da gente lá Se inscreve Deixe seu like aí galera Compartilhe Hoje eu fui pro mato sozinho Passeio da P10 Não teve como ir Mas é isso aí O importante é tá fazendo as nossas caçadas Não dá pra filmar ainda galera Que Jacu é De repente A gente aqui no cat A gente aqui no cat Aqui a gente chama ele mais É na parte da manhã Eu não tinha nem posto o Scopecam ainda Na laneta aqui Mas é isso aí galera Se inscreve aí Deixe seu like aí Compartilhe Ajuda o canal a crescer É Infelizmente A tempos atrás A gente demorou muito Postar vídeo Porque A gente tava esperando também As novas aquisição aí Queria mostrar pra vocês É isso aí Foi sozinho pro mato Rendeu Primeira caçada do ano Valeu galera Se inscreve aí Deixe seu like Compartilhe É o que rendeu Olha aí Então já Ficou grande Se Jacu aqui É uma silicone